Estamos no Instituto de Investigação Interdisciplinar com o professor Gomes Martins, o diretor deste instituto, e vamos conversar um pouco com ele a propósito dos 10 anos deste instituto. Professor Gomes Martins, muito boa tarde. Obrigada por este bocadinho para conversar connosco. Começo por lhe perguntar, o 3IS, o Instituto de Investigação Interdisciplinar, vulgarmente conhecido por 3IS, nasceu mais de uma necessidade de racionalizar recursos em termos administrativos na Universidade de Coimbra para a investigação ou mais da necessidade científica de promover a interdisciplinaridade na investigação? O 3IS nasceu, na realidade, com o propósito de estimular a investigação interdisciplinar na Universidade de Coimbra. A necessidade foi identificada há bastante tempo, como se vê pelo facto de estarmos a celebrar o décimo aniversário. Foi à volta de finais de 1999, quando era vice-diretor ou professora Silva Santos, que levou a peito essa, digamos assim, direcção estratégica de trabalho, que apareceu, salvo o erro, a primeira vez enunciada de uma forma explícita, numa oração de sapiência, por ocasião de uma oração excelente de aulas que o professor Pato Carvalho preferiu, e foi entendida nessa altura como uma direcção estratégica muito importante para a Universidade. E hoje sabemos que, quer através das orientações que identificamos, porque temos o cuidado de ir fazendo isso, nas grandes universidades de renome internacional, quer nas direcções estratégicas de financiamento da investigação pelos grandes financiadores internacionais de investigação, que essa é uma direcção estratégica muito importante. E o Instituto de Investigação Interdisciplinar nasceu, de facto, com o propósito de garantir que nós ficaríamos apetechados, o melhor apetechados, porque não deixaremos de o estar, mesmo sem o Instituto, mas com muito mais limitações, portanto, mais bem apetechados para promover cruzamentos, aquilo que podíamos chamar vazamentos de fronteiras em áreas científicas, para permitir que equipas maiores e com multidisciplinaridade conseguissem cooperar em projetos de maior envergadura, com capacidade para resolver problemas novos ou, eventualmente, problemas muito mais complexos, que só se conseguem resolver com abordagens múltiplas, não é? E o Instituto de Investigação Interdisciplinar nasce para que a universidade fique mais bem apetechada para fazer isso. É óbvio, em função daquilo que me pergunta, que há coisas que o Instituto também permite fazer na perspectiva da racionalização de recursos, claro, mas, digamos, que é um efeito benéfico subsidiário, não é um objetivo em si próprio. Podemos dizer, então, que a interdisciplinaridade na investigação é cada vez mais o futuro da investigação? Eu diria que é preciso olhar para isso com cautela. Hoje, como eu referi há pouco, as direções estratégicas de investigação dos grandes financiadores internacionais de ciência definem a interdisciplinaridade como uma aposta muito forte, é muito claro, nítido em todos os documentos e nas linhas de investigação que são financiadas de um modo competitivo. Eu acho que a cautela que é necessário ter é que o trabalho, o bom trabalho interdisciplinar só se consegue fazer com bons cientistas focados. Eu só consigo ter uma boa intervenção de um ponto de vista estatístico, por exemplo, para tratar-me de uma qualquer que exija uma valência competente em estatística, se tiver matemáticos que se dediquem monodisciplinarmente à estatística de uma forma muito intensa e que sejam muito competentes nessa vertente. Por isso estou a usar esse exemplo, como podia usar outro qualquer. E serve apenas para realçar que o trabalho interdisciplinar se faz entre especialistas muito competentes nas suas áreas. A interdisciplinar costuma-se, às vezes, a sobecer uma diferença, embora haja muita controvérsia sobre a forma como isso se faz, entre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. E, tipicamente, a maioria das opiniões diz que a multidisciplinaridade é um estádio anterior à interdisciplinaridade, na medida em que... e não evolui sempre necessariamente, não se evolui sempre necessariamente de um para o outro. Porque a multidisciplinaridade caracteriza aqueles projetos em que alguém faz a coordenação da contribuição de várias valências, que não precisam necessariamente de trabalhar muito intimamente entre si. São contribuições especializadas para resolver um determinado problema. Enquanto que um trabalho interdisciplinar exige um diálogo muito íntimo e um entretecimento muito forte entre as diversas valências científicas que contribuem para a resolução de um determinado problema. E, portanto, há, digamos, em qualquer dos casos, em qualquer dos casos, e na interdisciplinar se calhar por meio de razão, a competência específica dos cientistas tem que ser garantida, o que significa que não se pode prescindir do trabalho científico mais focado, eu diria que talvez seja exagerante sempre chamar-lhe monodisciplinar, mas mais focado, para garantir que o trabalho interdisciplinar tem uma qualidade adequada, conforme nos interessa, em termos gerais, para o progresso do conhecimento científico. Ao longo destes dez anos, o que é que elege com os grandes marcos, os grandes frutos do Instituto? Bom, o Instituto teve um percurso, desde que foi criado até hoje, que não foi fácil, em certo sentido, na perspectiva de que, quando ele começou, em 2001, pode-se dizer que começou com uma folha em branco na frente, não havia, é óbvio que tinha o seu regulamento e um conjunto de diretrizes que decorriam do articulado, do regulamento, mas não havia nenhum trabalho prévio, algo em que os colegas que tomaram conta a primeira vez do Instituto, e o dirigiram nesse primeiro período, não havia nada em que eles se pudessem basear, nem havia sequer tanto uma experiência internacional muito forte que permitisse, enfim, adaptar exemplos. E, portanto, foi relativamente duro, e eu acho que é muito importante realçar o trabalho desses colegas, porque eles tiveram de desbravar o terreno, um terreno completamente não desbravado ainda, mas isso também se traduziu, de alguma forma, num percurso que foi, durante alguns anos, de tentar encontrar caminhos para cumprir os objetivos para que o 3IS tenha sido criado. E, com isso, fizeram-se muitas coisas que me parecem muito interessantes e muito, enfim, que eu acho que correspondem já hoje ao património de realizações do 3IS. Desde logo, logo no início foram definidos alguns projetos a que, nessa altura, os colegas chamaram de projetos estruturantes e que deram origem a alguns desenvolvimentos muito interessantes, tanto na área das biociências como na área do património cultural, como... Houve várias realizações que não se pode dizer foi um projeto tal ou um projeto tal, foram linhas de desenvolvimento de trabalho muito disciplinar que congregaram equipas que deram origem a vários resultados. Sei lá, por exemplo, no caso da biodiversidade da origem a base de dados que ficou e que existe e que pode ser utilizada, por exemplo, o trabalho do património de origem, nós temos um livro de que nos orgulhamos muito da autoria do professor Jorge de Alacão, que, como sabem, é uma referência científica da Universidade do Clínio da Arqueologia e que foi uma das uma das realizações mais interessantes e importantes de um dos projetos estruturantes que foram definidos nessa altura, que se chamou Atlas, um dos projetos estruturantes chamado Atlas, e houve, por exemplo, ao longo do tempo, aliás, logo nesse início, uma tentativa muito racional e muito adequada àquilo que se pretendia fazer de mapear as competências científicas da Universidade do Clínio. Esse esforço ainda hoje, de vez em quando, é usado para, enfim, equacionar algumas coisas, embora nós deixamos nesta altura, e quando falámos um pouco mais do presente poderei falar sobre isso, deixamos nesta altura a fazer um mapeamento muito detalhado, relativamente rigoroso das nossas competências científicas, mas esse foi o primeiro esforço que foi muito importante para conseguirmos perceber quais eram os pontos de cruzamento das atividades das diversas unidades de investigação que fazem parte do 3IS, em geral, e que correspondem à capacidade científica da Universidade do Clínio, no seu conjunto. Assim como houve ciclos de conferências muito interessantes com convidados externos, estrangeiros, numa boa parte dos casos, que contribuíram muito para projetar publicamente a Universidade do Clínio naquilo que é uma dimensão muito importante do trabalho do 3IS, que é o promover o debate sobre a ciência, no diálogo com a sociedade, promover o debate sobre a ciência que é uma das missões que nós temos. E isso foi conseguido por diversas vezes de uma forma muito substantiva, muito interessante, porque deu origem a iniciativas que tiveram nome e projeção. Aliás, com motos muito bem encontrados, que nós estamos hoje, a propósito da revisita que fazemos aos 10 anos da história do 3IS, por causa das comemorações, encontramos coisas que nos deixam muito seduzidos e que pretendemos reutilizar, inclusive. Motos que nos pareceram muito felizes e que deram-nos a reações muito interessantes. E há uma componente que nos parece a nós muito importante, que é o resultado de uma decisão que a Universidade tomou, enfim, uma proposta do reitor, que o Senado na altura anuiu e aprovou, enquanto o Senado era, coisa que não funcionava, uma unidade, o órgão de governo máximo da Universidade, que foi atribuir financiamento específico a projetos e a bolsas de doutoramento, na perspectiva de que o Instituto de Investigação Interdisciplinar, sendo a sede própria na Universidade para o trabalho científico interdisciplinar, deveria hospedar. E, portanto, o que aconteceu foi que houve chamadas competitivas à apresentação de projetos, na base de um financiamento que estava destinado a isso e que tinha como objetivo, aliás, estimular jovens doutorados, não podiam ser doutorados há mais do que um certo número de anos. Uma das chamadas a projetos foi para doutores há menos de oito anos, uma outra chamada mais recente foi para doutores há menos de cinco anos. Portanto, a exigência, em termos de juventude, aumentou. Dando-lhes oportunidades a eleirem projetos de duração igual a dois anos, com um financiamento não muito grande, eram 25 mil euros para um projeto de dois anos, que é uma coisa relativamente modesta, mas que se pretendia, objetivamente, que fosse financiamento do que nós chamámos, na altura, o professor João Carlos Marcos, que era o vice-reditor da investigação científica, é que ele chamou o financiamento de semente, para garantir que os jovens doutores tinham capacidade para criar uma equipa com uma dimensão mínima, criarem ligações internacionais, começarem a fazer publicações com autonomia e, com isso, ganharem aquilo que nós queríamos dizer, a inércia do movimento para continuarem o seu trabalho mais adiante, quando os projetos terminassem. E isso foi uma atividade a que o 3X se dedicou muito fortemente, fez a gestão de todos esses projetos, temos muitos resultados, inclusive das duas primeiras chamadas a projetos, os resultados já estão avaliados por uma comissão especializada do atual Conselho Científico, que promoveu a avaliação retrospectiva desses resultados, e fez um informe ao Conselho Científico com uma opinião globalmente muito positiva sobre os resultados científicos desses projetos. E, portanto, há, como viram, eu não referi tudo, quer dizer, há variedíssimas outras coisas, o 3X desde sempre se preocupou em fazer a divulgação de oportunidades de financiamento de projetos internacionais, há um integral de trabalho muito substancial, do que eu acho que a Universidade se pode sentir feliz por ter sido realizada numa unidade orgânica que criou especificamente para estas coisas. Ao longo destes anos, foram também criados dois doutoramentos, pelo 3X, portanto, nas áreas de Biologia Experimental e Biomedicina e Estudos Contemporâneos. O que é que levou à criação destes doutoramentos? Eu, se me permite, sem querer ser duplicado, tenho de fazer uma pequena correção a esses doutoramentos. Desses dois, o que referiu, em primeiro lugar, o Biologia Experimental e Biomedicina, está, de facto, em curso, este ano relativo. O de Estudos Contemporâneos está proposto à Agência para Avaluação e Avaluação e Avaluação e Avaluação e Avaluação do Ensino Superior, mas o que é certo é que temos outros dois a funcionar este ano relativo, um deles cuja designação é Patrimórios de Influência Portuguesa e o outro que é Território, Riscos e Políticas Públicas. Estes doutoramentos são três que temos a funcionar e um proposto que esperamos, estamos quase convencidos que o resultado vai ser da acreditação do curso, e, portanto, ele poderá começar a funcionar no próximo ano relativo já e ficaremos com quatro doutoramentos. Esses doutoramentos surgem na sequência de os novos estatutos do 3IS, que foram elaborados em 2008 e que passaram a vibrar a partir de inícios de 2009, a permitirem que o Instituto, ao contrário do que acontecia no enquadramento estatutário anterior, possa ter custos de terceiro ciclo. E os custos de terceiro ciclo do 3IS são um pouco diferentes do que é convencional, porque são propostos pelas unidades de investigação. Não são custos de faculdade, são custos promovidos, dinamizados e organizados, através do 3IS, pelas unidades de investigação que o queiram fazer. Neste caso particular, o Biologia Estudial e Biomedicina é proposto pelo Centro de Neurociências, o uso de Patrimórios de Influência Portuguesa e Território, Riscos e Políticas Públicas pelo Centro de Estudos Sociais e o de Estudos Contemporâneos, que está agora proposto, é pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX. Portanto, são tudo iniciativas que podem ocorrer, porque há um potencial muito forte das unidades de investigação para promoverem iniciativas de custos de doutoramento, e que não ocorreriam com a facilidade com que ocorrem, porque sem o Instituto de Investigação Interdisciplinar era menos fácil fazer isso. Portanto, os custos têm essa particularidade, são promovidos pelas unidades de investigação. O 3IS hospede-os e dá todo o apoio logístico e a gestão académica e tudo mais que as faculdades habitualmente asseguram aos seus cursos, o 3IS fala. E, portanto, de novo corresponde a uma forma de estímulo e de enquadramento ao trabalho interdisciplinar, porque todos esses cursos têm uma matriz fundamental que eles têm é serem interdisciplinares. Um dos objetivos do 3IS é também a internacionalização da investigação, e tendo em conta que no contexto de Bolónia a internacionalização das universidades é cada vez mais importante. O que é que neste âmbito tem sido feito e qual é a estratégia futura do Instituto? Fala-me especificamente da investigação. Os cursos de doutoramento são uma forma de o 3IS se afirmar, eu começo por aí porque eventualmente aquela componente poderia ser menos óbvia e depois vou à outra. Os cursos de doutoramento são uma forma do Instituto de Investigação se afirmar, não tanto por si próprio, mas afirmando a Universidade de Coimbra, porque o Instituto de Investigação, o Instituto de Internacional, se assume como um instrumento da universidade, não é propriamente modela orgânica convencional desse ponto de vista, é para servir e projetar a universidade. E desse ponto de vista assume-se com o objetivo de se transformar numa escola internacionalmente reconhecida como uma escola de doutoramento interdisciplinar, de boa qualidade. E todos estes doutoramentos que temos agora a funcionar, assim como o quarto que está ainda em fase de acreditação, têm essa preocupação e essa componente. Não só porque têm docentes que não são apenas nacionais, como porque captam ou procuram captar estudantes não nacionais. O sucesso dessa estratégia de captação de estudantes não nacionais, no caso de pelo menos dois dos três cursos que referi, ainda não está completamente concretizada, porque a acreditação vai estar demais para nós termos um período de candidaturas recentemente precoce para permitir que estudantes estrangeiros pudessem candidatar-se. E, no entanto, mesmo assim, todos eles têm estudantes não nacionais, embora numa porcentagem que ainda não nos satisfaz. No que diz respeito à investigação, propriamente, digamos, os doutoramentos são subsidiários porque os doutoramentos vêm fazer a investigação. Vêm alimentar o trabalho das unidades de investigação que enquadram os doutoramentos e, portanto, contribuem para a internacionalização da investigação através da chamada de investigadores estrangeiros. No que diz respeito à promoção da investigação propriamente tinta, aquilo que o 3i se está, neste momento, a fazer é promover a captação, a detecção de oportunidades e a captação de financiamentos internacionais para enquadrar melhor as propostas de consórcios chamadas à aquisição de projetos que as unidades de investigação corporizam para obterem financiamentos internacionais. Obviamente que a nossa atividade privilegia os projetos de natureza internacional, quer os financiados pela Comissão Europeia, quer outros pelo Governo Federal dos Estados Unidos ou por outras instâncias internacionais que nos permitem ter financiamento a projetos a curtos tutais e a participação em equipas multinacionais de investigação. É com isso que a investigação da Universidade de Coimbra consegue... Não é por causa do Instituto de Investigação Interdisciplinar que a Universidade de Coimbra vai começar a ter trabalho desta ordem. A Universidade de Coimbra convive há muitos anos com a participação em projetos internacionais. O Instituto sente-se como é a sua missão, na obrigação que está agora a concretizar de uma forma mais viva, através de serviços específicos que prestam às unidades nesse sentido, no reforço da nossa capacidade enquanto Universidade de participar em consórcios internacionais para o projeto de ciência. O Instituto já tem vários centros de investigação e unidades de investigação da Universidade como membros. Estão na calha a inclusão de mais alguns centros de investigação no futuro? Sim, seguramente. Nós, nos nossos estatutos, dizemos que membros do 3IS podem ser as unidades de investigação que sejam avaliadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e tenham nessa avaliação resultado positivo, ou seja, bom, muito bom ou excelente. E no leque das unidades da Universidade de Coimbra que são avaliadas nessas condições, há algumas que ainda não são membros do 3IS. Houve uma adesão recente do Centro de Investigação em Saúde, que aderiu recentemente, não fazia parte do núcleo fundador, digamos assim, do 3IS que aderiu recentemente, há outras duas que já pediram adesão e a nossa intenção, estamos a trabalhar também nesse sentido, é a de ter com as próprias unidades, não esperar apenas que elas se manifestem testadas, mas é, não só através da oferta de serviços adicionais, mas indo objetivamente ter com as unidades e propondo-lhes adesão ao 3IS na base da vantagem que elas podem terem aderir, a nossa intenção é de facto fazê-las aderir. Nós temos 34 unidades dentro do 3IS, ao todo são 40 e poucas, 43 talvez, há duas delas que não são elegíveis porque os seus próprios estatutos não correspondem a uma situação que as estão elegíveis para fazerem parte como membros difetivos, mas em relação a essas procuraremos que adiram como membros observadores, porque há essa categoria possível. E portanto a nossa intenção é fazer o pleno desenvolvimento das unidades avaliadas positivamente pela FCTM e eventualmente ajudar aquelas que não tenham avaliação positiva e que querem ficar no 3IS, eventualmente no primeiro estado e ficarem como estatuto observador e depois ajudá-las a criarem condições para terem uma avaliação positiva e aderirem como membros do pleno direito. Para terminar, qual é a grande estratégia para os próximos dez anos? Não está apenas na minha mão definir isso, mas a visão que hoje o Instituto tem é de construir, e para isso estamos a trabalhar muito afincadamente, construir um conjunto de frentes interdisciplinares que nos parece que têm potencial de se ingrar na Universidade e que não existem, não estão a ser trabalhadas ainda. Nós neste momento estamos a trabalhar muito afincadamente para construir três frentes interdisciplinares. Já lançámos a iniciativa e estão em curso os trabalhos preparatórios para o lançamento dessas frentes interdisciplinares. Espero que elas deem resultado, porque o esforço não é um esforço de resultados garantidos, depende muito da forma como os diversos cientistas e as unidades de investigação sentirem que têm capacidade para dar um resultado viável e, portanto, a ideia é criar iniciativas institucionais que venham a ser assumidas pela Universidade como a sua própria estratégia. Estamos a trabalhar neste momento. Há uma que ainda não está enquadrada no 3IS e que eventualmente pode vir a ser na altura, mas se não vier o 3IS não tem nenhuma ambição de exclusividade do trabalho interdisciplinar na Universidade, que é uma iniciativa que se chama Energia para a Sustentabilidade e que já existe há quatro anos e que, enfim, corresponde de facto a uma visão deste género abrangente, com muitas unidades de investigação a participar. Estamos a trabalhar neste momento em três frentes diferentes. Uma, a que chamámos Todas as designações são provisórias e, portanto, até temos capacidade para dizer agora está aqui uma iniciativa concreta com esta designação que é assumida institucionalmente. As designações são provisórias e valem o que valem, mas estamos a trabalhar na frente do território trabalho, do envelhecimento e da herança cultural. E isto, em qualquer destes planos, estamos a conseguir congregar para as primeiras discussões, para definir o que podemos chamar o caderno de encargos provisórios de iniciativas interdisciplinares, um número muito grande com uma receptividade muito forte de unidades de investigação. Obrigada pela sua contribuição. Foi um prazer. Muito obrigado em nome do 3IS e da Universidade de Comunidade. Obrigada. 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 O que é isso?